A pausa entre os desfiles, o Overfest está na Twin Set, Casa de Praia, Avenida Central de Atlântida 988, tudo bem Sandra? Tudo certo, depois de um Natal lindo, um Réveillon leve, tranquilo. Tudo aqui pela praia? Tudo aqui na praia, agora vamos trabalhar. É verdade. Sandra, vamos começar a falar um pouquinho dessa loja aqui da praia, são 200 metros quadrados? 240 metros, a gente encontrou uma loja pronta, com jardim, eu me encantei porque estava pronto. Com gazebo, com essa área com palha, que lembra muito a Twin Set da Casimir, um pouco. É muito a cara, é muito a cara da loja, por isso que eu gostei. E a gente não precisou fazer muita coisa, porque a loja estava meio pronta, e o ponto é ótimo, aqui do lado da galeteria aqui do Régis, que a gente costuma frequentar no inverno. E estamos aqui, eu estou fazendo essa experiência nova, eu nunca trabalhei na Twin Set com roupa de praia, porque eu acho que tem que ser muito completa essa coleção, eu acho que a gente tem que pensar na cliente que é mais gordinha, tem que pensar na cliente que é mais, até magrinha demais, tem que pensar numa coisa anatômica, numa coisa confortável. A nossa praia aqui não tem essa coisa dos grandes balneários e tal, que tem aquela coisa muito arrumada e tal, a gente aqui tem uma coisa mais tranquila, os grandes condomínios que tem aqui, as pessoas fazem festa nas suas piscinas, nas suas casas, então, a gente está querendo fazer um apoio, é tipo uma loja de conveniências, né, que a gente vai e encontra ali o biquíni, encontra o chapéu, o chinelinho, de repente tem uma baladinha, precisa só de uma sainha bordada, já tem a camiseta em casa, já tem a sandalhona em casa, então vai ser uma loja de conveniências. Vamos falar desta coleção, as modelos da SL Modos já estão aí apresentando, maquiadas e penteadas pelo Mirage da Pedro Ivo, salão aí da Zélia Lewandowski, que foi inaugurado aí no ano passado, está bombando o belo salão da Pedro Ivo, que tem aí como destaque os espaços amplos, que dá muito mais conforto. Bom, muita estamparia e muito colorido, não é, Sandra? A gente está trabalhando com a VIX, que hoje é a marca do momento de biquíni, com a Lene, que sempre foi, e com a salsa, que é um biquíni jovem, bonito e com preço bem bacana. As coleções são completas, a gente está trazendo o biquíni já com a sua saída. Quando fala preço bacana, preço justo, não é? Ou seja, você está comprando um bom produto, o preço adequado é um bom produto, isso é muito importante. É, é que na verdade, assim, a Lene e a VIX trabalham com estampas exclusivas, eles têm que fazer em cada cor 300, 500 metros para conseguir desenvolver, então as coisas não são caras por acaso, elas são caras por um bom motivo sempre. A salsa já tem um biquíni um pouco mais liso, quando elas fazem uma estampa é exclusiva, mas não tem tanta variedade, então eles não têm que bancar muito isso, né? E Lene e VIX tem toda uma campanha de dar um apoio para o publicitário muito bom, e a gente sabe que isso também é muito caro, acaba ficando no preço. E como também são as vipérrimas, né, as coleções mais importantes do Brasil, elas têm também esse preço um pouquinho mais alto, mas não é o biquíni mais caro do Brasil, nem VIX e nem Lene. E muito oportuno, porque às vezes sempre tem momentos na praia, ou assim, de muito calor, ou mais à noite, ou até aquela chuvinha rápida de verão, corre para tu insert, para fazer uma comprinha, para tomar um champanhe, para falar com as amigas, vira um espaço de encontro aqui, não é, Sandra? É, eu antes eu tinha casa fora de condomínio, eu tinha uma casa num condomínio pequenininho, e agora que eu fui para um condomínio maior, eu comecei a sentir, conversando mesmo com minhas vizinhas, então essa necessidade de ter essa loja que sempre aparece uma festinha, um jantar, ou uma coisa na casa de alguém, ou um aniversário da filha de uma amiga, que está fazendo 15 anos, está fazendo 18 anos e tal, e tu vai ali, daí tem aquele presentinho de última hora, que não tem loja bacana em Atlântida, em Capão, para esse tipo de emergência. É até um jeito de tu agradecer as tuas clientes nesta época, dando essa loja aqui na praia. É, na verdade a gente está fazendo uma coisa mais institucional, a gente quer um fim de tarde delicioso, com champanhe geladinho, a gente não vai ter frescura, assim, de garçons e coisaradas, vai ser as, 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 o champanhe pequenininho. Extensão da casa, extensão da casa da cliente, essa é a verdade. O champanhe pequenininho, o cacocolo pequenininho, vão tomar de canudinho, vai ser uma coisa bem, bem descontraída, nosso bolinho aquele de sempre, que todo mundo adora, e vai ser uma coisa para fim de tarde, a pessoa vai na praia, faz sua cesta, almoça com a família, passa um creminho na pele, vai ali passar tarde, tem muito cliente do interior, o meu condomínio mesmo, 70% do condomínio são pessoas de fora de Porto Alegre. A gente está querendo mostrar a Twin Set para esse pessoal também, tem muita gente que recebe pessoas de fora de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio, na época do verão, e vão conhecer esta loja que é importante, né, no cenário gaúcho. E é isso, a gente está aqui para mostrar a cara. Ah, mas dá um look na Sandra, tem aqui o vestido, ó, estamparia animal, animal print forte, muita estamparia tropical, a gente tem uma diversidade na estamparia de hoje. É, isso aqui volta fortíssimo, aliás, o animal print virou, assim, um grande clássico, né, o inverno está muito de bicho, muito bicho, croco, estampa de croco, estampa de lesário e tudo. A gente está apresentando muito biquíni, muito abalha da praia, mas também aqui na loja se encontram outras coisas, tipo jeans. Tem, tem calça da diesel, de jeans, tem... Ah, que importante que agora com essa nova administração está com o preço muito mais legal, tá? Tem a Seven, a gente vai ter um pouquinho do Armani, as marcas nossas... E vai chegando, né, a gente está aí no comecinho de janeiro, as coisas vão chegando, e a mesma coisa como é as lojas Twin Set lá em Porto Alegre, aqui na praia também. Toda hora tem novidade desembarcando aqui na praia. E que vai até final de fevereiro, é isso, Sandra? Vai até primeiro de março, mas assim, ó, as lojas de Porto Alegre continuam super completas, a gente está comprando uma coleção especial para a praia, tá, com exclusividade de marcas e tal. Alguma coisa eu vou levar da Tali daqui, porque é shortinho. À medida que a gente vai sentindo, a gente vai levando, toda semana vai ter essa reposição. Eu estou sentindo, porque é um negócio novo também para mim, a gente vai ver como é que vai andando a coisa. Ah, Sandra Nunes! Após aí um 2012 de muito êxito, as festas de final de ano que foram ótimas para nós, não é, Sandra? Ah, falando em festa, agora dia 12, a gente vai ter aqui uma historinha no fim de tarde, que a gente está chamando de Sunset na Twin Set, vai ser das 5 às 9 da noite, e a gente vai estar com uma parceria com a Baiaia, de joias. Filha da Sona de Voz, que vende belas joias, joias jovens. Então fazer uma coisa de fim de tarde bem bacana, vai ter cobertura tua, do Deus Chique, vai ser bem legal. Que bacana! Mas esta é a Sandra Nunes apresentando aí a sua casa de praia, aqui na Avenida Central de Atlântida 988. E imperdível! E ficam aí as nossas primeiras dicas deste ano de 2013, trazendo aí a moda praia da Twin Set. Atlântida com Twin Set, casa de praia, Avenida Central 988. Obrigado, Sandra, e sucesso aqui na praia! Beijo! Beijo!